Olá você telespectadora, olá você telespectador da TV Cultura, a partir de agora você acompanha o Opinião Litoral desta sexta-feira, 26 de julho, uma opinião com o Roberto Mohamed, comentando as notícias com você e também o Roberto Mohamed, advogado e também o economista André Roncalha. Um assunto interessante para a gente começar esse programa é a subida do Brasil no ranking das economias mundiais que vem acontecendo nos últimos anos, porque tem, Mohamed, tem uma parte do país que acha que tudo vai às mil maravilhas e outra parte do país, acha que a gente está um passo do precipício, aliás, um passo de descer mais do que do precipício, no precipício já está. Como é que se analisa essa volta do Brasil ao, vamos dizer, não tem o G8, mas se tivesse o Brasil voltaria ao G8? Boa tarde, Paulo, André. É sempre um prazer estar fazendo um programa com o André. Vamos primeiro colocar, as pessoas têm um imaginário popular, elas acham que ser a maior economia do mundo significa ter o padrão de vida das maiores economias do mundo, isso não tem nada a ver, está completamente divorciado da realidade. Hoje a segunda maior economia do mundo é uma ditadura comunista, que é a China, em que as pessoas não têm qualidade de vida. Então, vamos colocar as coisas no seu devido lugar. Uma coisa é o PIB, outra coisa é o PIB per capita. Não, e depois tem, não, não é só, a questão não é o PIB per capita, Paulo. A maior economia do mundo, nos Estados Unidos, é a maior dívida interna do mundo, a maior dívida externa do mundo, para você ver como isso é extremamente relativo. O Japão, que não deve nada para ninguém, teve uma época que tinha que obrigar as pessoas a gastarem dinheiro. Primeiro, se a gente olhar, eu vou voltar 30 anos, mas eu vou voltar 30 anos para não dar um fora. 30 anos atrás, das cinco maiores economias do mundo, três eram europeias, uma americana e uma asiática. Estados Unidos, Japão, Alemanha, França e Inglaterra. Três repúblicas, duas monarquias, todos estados democráticos. Se acreditava o que naquele momento? Sem democracia, um país não tem condição de ser um pai desenvolvido. Depois disso, o jogo virou. Nós temos hoje, o Japão já não é mais a segunda economia do mundo. E perdeu para quem? Perdeu para a China e para a Índia. Hoje, das três maiores economias do mundo, só uma é uma democracia. Porque a Índia também não é uma democracia. Nem de longe. Não chega a ser uma ditadura comunista como a China, mas não é uma democracia. Por causa disso, a gente vai começar a falar, então agora tem que ser regime duro para poder chegar lá, porque senão não cresce. E a Índia se prevê que daqui a 30 anos vai ultrapassar a China. Então, não existem regras. E também é um conceito de ficar colocando os países num ranking que não tem efeito direto sobre o padrão de vida e sobre a vida que as pessoas levam. A gente discutiu na tua última participação aqui o superávit da Argentina. Passou uma semana do programa, estourou a bomba de que o superávit não quer dizer absolutamente nada. Ele ficou com dinheiro na conta porque não pagou as contas. E o PIB retrocedeu. Ele diminuiu o PIB da Argentina justamente por não pagar as contas. E porque a renda per capita cai. O cálculo do tamanho de uma economia é extremamente complexo. Só que ele só apura o bruto. A grosso modo, você coloca o valor bruto do balanço de uma empresa. Esquecendo quanto ela tem que pagar de imposto, quanto ela tem de despesa de um funcionário. Quer dizer, se a coisa funciona ou não. Eu posso ter uma economia do mundo que dá prejuízo. É o caso dos Estados Unidos. E nunca se preocuparam com isso. É a maior economia do mundo de forma inquestionável. A China é o contrário. A China só dá lucro, mas não passa dos Estados Unidos. Então, essa expressão maior economia do mundo é absolutamente para você ficar classificando as coisas. Mas não tem efeito imediato sobre a vida da população nenhuma. Você vai dizer que o cidadão chinês vive melhor que o cidadão americano. Ou que o cidadão indiano vive melhor que o cidadão americano. Não. Só que ainda a China tem superávit primário, superávit secundário, superávit terciário. E os Estados Unidos só tem prejuízo. Se os Estados Unidos fossem uma empresa, tinha fechado. Ou a sua diretoria toda demitida. Eles estão preocupados com isso? Eu não ouvi absolutamente de nenhum dos candidatos, mesmo quando o Biden estava lá gagar, falando em reduzir o déficit. Nenhum deles está preocupado com isso. E a gente viu, nome e lei, a prova de que essa história de olha o superávit que ele conseguiu, foi obtido não pagando conta, porque o PIB caiu. Que é o que realmente importa. É o tamanho da economia. Então, isso é muito relativo e não diz absolutamente nada. Bom, vamos pegar aqui o que o Roberto já colocou. Eu acho que a gente deveria, inclusive, fazer um programa uma vez nos Estados Unidos, depois uma vez na China, para a gente ver em loco como é a condição de vida da população em cada um desses lugares. Fica a dica aí. O que esse índice mostra para a gente? Primeiro, é que o Brasil vem melhorando daquilo que ele tinha antes, que foram os quatro anos desastrosos do governo Bolsonaro, mas, sobretudo, que o mundo está indo muito mal, Paulo. Então, o Brasil melhorar de posição simplesmente desinflamando a sua economia, que é isso que a gente está vivendo. O mero fato, todo mundo que já teve uma inflamação sabe, quando alivia a inflamação, a expectativa é que a vida melhorou tremendamente, mas, na verdade, você só parou de sofrer tremendamente com aquela dor ou com aquela inflamação. O Brasil está vivendo esse processo de desinflamação, e isso melhora, obviamente, as expectativas e as perspectivas de economia. Só que o mundo, principalmente a Europa, está indo muito mal. Então, a Europa vem passando por um processo de redefinição da sua matriz energética. Quando a gente tem a maior economia da Europa, a Alemanha, lutando para manter a cabeça acima da água, numa recessão muito difícil de lidar, porque, basicamente, terceirizou a sua fonte energética para a Rússia. E, no contexto da guerra com a Ucrânia, ela ficou sem essa fonte de energia. Então, a gente já vai vendo que o desenho da União Europeia está com problemas. E a solução da Alemanha é o quê? Ampliar os seus superávites comerciais com o restante do mundo. Ou seja, transferindo para as outras economias aquilo que ela não consegue gerar de demanda em casa. E aí, nesse cenário muito turbulento mundo lá fora, o Brasil, que está passando por um processo de correção das suas contas públicas, está passando por um processo de retomada da atividade econômica, ele consegue, então, brilhar mais e subir posições. Mas a gente deve dividir esse mérito da desinflamação econômica brasileira com o demérito do modelo econômico europeu, que vem, dessa maneira, não gerando frutos, ou não gerando resultados muito positivos para a sua população. Ainda nesse tópico da economia, o Brasil subiu várias posições na industrialização, porque hoje, quando a gente olha para a economia do país, o crescimento se dá principalmente no agronegócio, que todos os anos as safras vêm batendo recordes. Em muitos anos, as commodities agrícolas que o Brasil produz alcançaram preços altos no mercado externo, isso aí inflou a economia brasileira. Inflou não, porque o crescimento sempre foi um crescimento pequeno, 2%, 3%, mas se deve ao agronegócio. Então, de uma certa maneira, é surpreendente, o presidente Lula, no dia da vitória dele na Avenida Paulista, ele usou a palavra reindustrialização. Exatamente. Você vê a dificuldade que o mundo inteiro tem de manter as suas indústrias. Então, o Brasil ter uma melhoria, como o IED, o Instituto que estuda o desenvolvimento industrial aqui no Brasil, mostrou, o Brasil subiu 15 posições no ranking da indústria. E isso é fruto de elementos que são muito positivos, que é a volta do investimento no setor. Então, existem amplos pacotes de financiamento para a indústria. É fruto da queda da taxa de juros que vem ocorrendo desde agosto do ano passado, e que foi pausada agora, esperamos que em breve o Banco Central venha a reduzir novamente a taxa de juros. Mas é também fruto, Paulo, das políticas de retomada da renda da população. Então, a gente está vendo um ano em que a renda do trabalhador está crescendo mais de 8%, em que a massa salarial vem atingindo níveis recordes dentro da série histórica. Isso tudo é injeção de ânimo na economia, porque as pessoas de baixa renda consomem, elas não poupam grande parte da sua renda como os ricos fazem. Então, esse redirecionamento da demanda na direção das famílias para consumir tem gerado esse impulso na atividade econômica, que é muito bem-vindo. Mas, para a gente aqui também não ser poliana, isso não significa ausência de desafios. E não significa que o Brasil vai conseguir manter essa posição no ranking se as economias da Europa, as economias coreanas, a própria economia vietnamita, que cresce a sua manufatura de maneira muito forte, se elas conseguirem retomar e crescer o ritmo da atividade industrial. Então, a gente tem desafio para frente, e com isso eu quero, obviamente, deixar demarcado que é fundamental que a taxa de juros no Brasil caia. A gente está hoje comemorando 30 anos de Plano Real, e um dos elementos que o Plano Real não conseguiu resolver é exatamente esse grande incentivo, esse grande subsídio ao rentismo que nós temos no Brasil. Que são taxas de juros muito elevadas, em comparação com os nossos pares de mesma renda, e o resultado, o que é? Você asfixiar a atividade produtiva real, asfixiar a indústria. E isso é algo que a gente ainda tem que atacar se a gente quiser trilhar o desenvolvimento. Eu tenho uma coisa curiosa, Paulo, eu vou dar um exemplo, porque você falou da reindustrialização, que eu acho que é absolutamente necessário depois do que a gente passou. E eu disse uma vez aqui no programa que tem uma indústria que pode deixar claro como o Brasil pensa ao contrário, não importa se governa de direito ou governa de esquerda. Por quê? Porque no centro disso estão aquela categoria que eu digo que posa de somos impolutos e honestos, e na verdade tem um monte de corrupto no meio das opções militares. O Brasil agora, agora, essa semana, o Ministério da Defesa autorizou a compra de helicópteros Black Hawk americanos. Os Black Hawks, eles não trazem, não tem transferência de tecnologia, não tem nada, ele vem pronto, montado lá, emprego americano e vem pra cá. Black Hawk é um helicóptero de ataque? Não. Ele tem alguma característica? Não. Ele é igualzinho o Super Cougar, que inclusive é maior que ele, só que o Super Cougar é feito em Minas Gerais, pela Elie Brass. Projeto francês, mas é fabricado em Minas Gerais. Aí o governo autoriza a comprar o Black Hawk, que vem só bem pronto, em vez de socorrer e ajudar a Elie Brass comprando mais Super Cougar, que o Exército, inclusive, já tem, voa perfeitamente e tem versões para aquilo que o Exército quiser. Mas a comissão da Black Hawk deve ser boa. Da Sikorsky, que fabrica o Black Hawk, deve ser boa. Da mesma forma, como eu já disse aqui, que deixaram a Vibras quebrar, tá certo, o Black Hawk, como vocês estão vendo aí, é mais bonitinho, mas é tão ordinário quanto o outro. Faz a mesma coisa que o outro, cabe mais gente ainda, porque ele é helicóptero de transporte. Porque a aviação do Exército é helicóptero de transporte. Tanto que quando compraram os russos, que são helicópteros de ataque, deram para a FAB, que eu também não entendi, mas ficou lá. Da mesma forma, na hora de comprar blindado para o Exército, ao invés de comprar da Vibras, que tinha o Guará, que tinha seis versões e dava perfeitamente para o que a gente precisa, foram comprando a Iveco. O dinheiro deste contrato, a Iveco é italiana, desse contrato salvava a Vibras, que acabou de abrir o bico. Uma indústria genuinamente nacional. Mas compraram da Iveco. É tudo honesto, né? Botou farda, o cara é honesto. Né, Pazuello? Comissãozinha da reforma lá do Ministério da Saúde no Rio de Janeiro e tal, mas ninguém fala nada, ainda mais agora que você foi eleito, né? Tá tudo certo. Mas botou farda, é tudo honesto. O quanto isso representa para a industrialização? O quanto a Embraer com o KC390... O KC390 é um avião. Então, uma companhia aérea que cria um avião desse, ela é a terceira por causa do volume, porque é brasileira. Até a versão de bombardeiro tem protótipo pronto. Ele pode substituir... Um general americano disse que ele é o modelo ideal para substituir todos os Hércules da Força Aérea Americana. Mas, infelizmente, ele é feito no Brasil. Os estados só compram e começam a fabricar lá. Quer dizer, a gente tem a chance de colocar dinheiro na nossa indústria e manda para fora. E o que é pior, o mesmo erro sendo cometido por um governo que levanta a bandeira da industrialização e não consegue justificar isso. Isso aqui devia ser uma... Mal. A indústria de defesa lançou um projeto, eu acho que foi no governo Dilma ou do Michel Temer, porque a indústria de defesa, ela gera reflexos em todas as outras, principalmente na de tecnologia. Foi o que norteou a compra do Gripen. Eu tinha dois aviões prontos e um protótipo. Eu escolhi o protótipo, porque eu ia poder fazer o avião aqui. Foi compromisso da Saab. Cadê o resto? Cadê o empenho do governo de dizer quer equipar suas armadas? Indústria brasileira, emprego brasileiro, imposto no Brasil. Isso não acontece. A gente vai pagar o preço, Paulo. A indústria de defesa é essencial para o Brasil. Porque quando... E vou falar mais. Esse negócio de... Ah, porque o cidadão tem que poder comprar arma para se defender. Sabe o que os caras adoram comprar? Glock. Que não é feito aqui. Eu quero ver a hora que chegar e falar não, tá bom, você pode. Mas é o seguinte, você quer comprar? É Taurus ou Rossi. Senão você não compra de ninguém. Então, até nisso, a gente é macaquinho. Macaquinho é mestrado que puxa aquela coisinha lá da tua sorte no carrinho do cara porque a gente não consegue. Não consegue de forma alguma investir na nossa própria indústria e fazer com que o Estado provoque o fomento da indústria da forma certa. Que não é tanto subsídio. é encomendando, é comprando, é gerando emprego. Essa é a maneira correta. Não é dando isenção, não é dando subsídio, não é fazendo nada disso. O Opinião Litoral para para o intervalo. É bem rapidinho. A gente volta já já. Voltando com o Opinião Litoral desta sexta-feira, o André Roncalha, economista, o Roberto Mohamed, advogado, estão comentando as notícias com você. E uma questão que vale a pena a gente discutir aqui é a da privatização da Sabesp, Roncalha. Pois é, Paulo. Essa privatização, ela é todo um cortejo de vícios, de problemas que potencialmente podem ser crimes se forem investigados. E a tristeza do que a gente vê é o silêncio sepulcral da imprensa que há 10 anos ou mais vem já flertando com essa privatização. E vamos relembrar que a Sabesp é considerada a joia da coroa do setor de saneamento, é a maior empresa de saneamento do Brasil, é a da América Latina, é a segunda maior do mundo, é uma empresa lucrativa, é uma empresa que tem baixo endividamento, tem todo um estoque de conhecimento acumulado no setor e ela vem sendo já namorada pelo setor privado há muito tempo. E agora, com o apoio da imprensa, fez-se essa operação que a gente vai discutir aqui, é uma operação altamente viciada, que passou por uma série de problemas e com um grande efeito da parte do governador Tarcísio. Ele conseguiu privatizar esta empresa, a maior empresa de saneamento da América Latina, sem concorrência. E vamos relembrar que a principal defesa da privatização por parte dos liberais é que você aumentaria a eficiência da empresa, que você garantiria uma concorrência pública para que as melhores empresas mais capazes de ofertar o serviço a um preço mais baixo ganhariam e levariam esse serviço à população. Pois bem, o desenho do contrato, o desenho do leilão, a maneira como foi feita com todos os atropelos possíveis, garantiu que apenas uma empresa que não tem nenhuma experiência a não ser dois anos tocando uma empresa de saneamento no ABAPA com uma fração da população que ela vai ter que atender aqui na Sabesp, ganhasse esse pleito. ganhou com preços abaixo de mercado aproximadamente em torno de 20% considerado o preço pico de mercado que atingiu esse ano de R$ 84 e foi vendida R$ 67 para esta empresa. Isso dá à empresa o controle da empresa com o controle da Sabesp com apenas 15% das ações. Só que tem mais. O governo Tarcísio vendeu outros 17% de participação da empresa para um convescote, para um camarote VIP dos bancos no Brasil que foi organizado pelo banco BTG. Isso saiu numa reportagem do Brasil Journal com a maior cara de pau possível, eles publicaram, mostrando que o BTG simplesmente é quase como uma rifa, Roberto. Foi distribuindo rifa, quem queria comprar a Sabesp selecionou os bancos que participaram, teve banco, pau, que deu direito a seus diretores comprarem ações da Sabesp na pessoa física, que não estava previsto porque era apenas para grandes investidores institucionais e bancos. Eles distribuíram esses 17% das ações da Sabesp novamente, 20% abaixo do preço de mercado. E eu não estou considerando a estimativa que foi feita de que a Sabesp potencialmente vale R$94 a ação e ela foi vendida por R$67. Qual que é o fruto disso? O resultado final? O governador Tarcísio, técnico, aquele supostamente neutro analista de infraestrutura que transformará toda a infraestrutura no Brasil, simplesmente previa ganhar R$30 bilhões com essa privatização e ganhou R$14,7 bilhões. Tem mais para isso, mas eu vou deixar o Roberto entrar aqui na análise para a gente enriquecer. Vamos colocar um pouco aí para as pessoas entenderem como a coisa vai funcionar. Eu vou falar de uma outra coisa para mostrar que a gente chega no mesmo ponto. Tarcísio queria a privatização do Porto Santos a todo custo. Porto Santos é privado. Ele queria a privatização da autoridade portuária porque já tinha o cliente que ia ganhar concorrência porque foi feita de encomenda para ele. e nunca conseguiu explicar como é que você privatiza a autoridade. Pois bem, o secretário de Porto dele acabou o governo Bolsonaro, aí ele vai durante o governo Bolsonaro ainda para ser presidente da holding que controla uma operadora portuária chamada BTG que tem e vai chutar o ecoporto e vai ficar lá na área dele para fazer um terminal de containers maior que a Santos Brasil. Do ladinho do centro histórico é esse parque Valongo que acabou de ficar pronto. A área toda tombada é centro histórico não pode ir e não tem acesso de caminhão não tem nada. Se esse terminal fica pronto sabe o que vai acontecer com a entrada de Santos e com aquela área do centro histórico? Ninguém consegue mais andar nem de bicicleta. É um terminal maior que a Santos Brasil numa área densada e numa área que não tem investimento de infraestrutura. Aí o cara da BTG fala assim no encontro na autoridade portuária não veio o cara que era secretário do Tarcísio que fez essa lambança toda. Não vai ser um hub vocês sabem o que é hub? Hub é é o seguinte é um lugar onde todo mundo para nele e dele vai para a resta do mundo por quê? Porque ele está num ponto estratégico sabe qual é o único porto hub do mundo? Singapura sabe por quê? Porque Singapura não produz nada Singapura é só dinheiro então Singapura está numa posição estratégica na Ásia todo mundo manda os containers para lá e de lá eles são redistribuídos pelas companhias de navegação para os lugares para onde eles vão isso é hub mas por quê? porque eles venderam isso para o mundo falou olha eu sou um porto que eu posso ser hub porque eu não produzo nada mesmo então eu não vou usar isso aqui mas olha a minha posição agora Santos não tem posição estratégica nenhuma como é que Santos vai ser hub? os caras estão mentindo e falando bonito em reunião oficial quando na verdade é a sacanagem pura é ganhar dinheiro e dane-se o trânsito da cidade Ministério Público cadê você? cadê você Ministério Público? os caras não fizeram nem primeiro o cara já começou já está chutando o ecoporto já está querendo fazer tudo queria que não instalasse o terminal de passageiros ali dane-se a cidade para colocar um terminal de container que hub não vai ser hub coisa nenhuma eu já expliquei não tem hub nem Nova York é hub é só Singapura e o caos da cidade se instala vamos passar a BESP prefeitura do Guarujá mandou projeto para a Câmara bonitinho lá para renovar a concessão todas as prefeituras tiveram que fazer isso porque para o cara que comprasse ficar tranquilo e eu disse aqui no programa e vou dizer para qualquer um então pensar no MBL o que deputado estadual lá conseguiu porque o MBL agora virou braço do governo Taciso do governo da oposição do Bolsonaro os meninos estavam indo bem de repente se perdendo no caminho e as pessoas que assistem o teu programa sabem disso aí o cara vem não 70 bilhões de investimento amigo sabe qual empresa privada tem capacidade de fazer 70 bilhões de investimento nenhuma não mundou nenhuma nenhuma é dinheiro público disfarçado é crédito porque sabe o que vai acontecer essa empresa vai alavancar empréstimo lá fora a Ecovias fez igualzinho para fazer imigrantes sabe quem pagou a conta você você otário que paga o pedágio mais caro do Brasil por quilômetro quadrado por quilômetro rodado foi você que pagou porque a Sabesp tem uma capacidade de endividamento gigante mas por que que o governo do estado não fez esse investimento e tem mais a explicação e o discurso dos deputados estaduais que participaram desta sacanagem é o mesmo dos deputados estaduais no governo do PSDB quando privatizaram a distribuição de energia vai melhorar vai ter investimento em equipamento vai modernizar a rede vai baratear o custo não foi isso que você ouviu? o Paulo é mais velho que eu ele tinha uma memória melhor até não era isso que aconteceu? não foi esse o discurso? o governo Alckmin o que que aconteceu? centrais elétricas sucateadas atendimento péssimo hospitais sem luz bairros inteiros de várias cidades no Brasil sem luz o Santista por exemplo nem escritório da Piratininga tem pra ir porque eles tiraram daqui e mandaram sabe pra onde a gente vai? você pega um ônibus pra reclamar você pega um ônibus e vai pra Campinas aí lá você reclama por quê? porque quando eu privatizo o monopólio só tem uma pessoa que perde o consumidor aí o governador tava falando da luz aí ele disse não posso né porque eu acabei de falar pro governo federal que eu quero tirar a Enel daqui ah então já sei o que eu vou falar vou falar da telefonia olha como a telefonia deu certo legal governador só esqueceu de uma coisa se eu brigar com a Vivo eu vou pra Tim se eu brigar com a Tim eu vou pra Oi se eu brigar com a Oi eu vou pra Claro é tudo a mesma porcaria mas eu posso ficar fazendo chantagem um e o outro se você não resolver o meu problema eu vou pra Claro entendeu Vivo não ninguém falou nada ficou todo mundo quietinho quando eu privatizo o banco eu tenho os concorrentes dele adianta o cara querer é tudo igual mas eu posso brigar com um e com o outro eu vou privatizar água você escolhe quem te fornece água você vai ter opção de dizer não quero a Sabesp eu quero a Águas do Rio pra mim Águas do Rio inclusive existe aquela companhia que saia água verde da torneira do pessoal lá no Rio de Janeiro por que que não comparou com a privatização do Rio de Janeiro estado onde o governador nasceu inclusive que ele conhece porque quando ele foi candidato não sabia nem onde morava aqui em São Paulo mas por que que ele não comparou com a do Rio sabe por que porque mata o discurso daqui no Rio de Janeiro aumentou o valor da água aumentou o valor do esgoto não teve investimento nenhum e a água não presta não e eu vou adicionar vamos pegar só a Equatorial que é essa empresa que ganhou ela tem uma experiência de dois anos no setor lá no Amapá assim que ela vence o leilão ela aumenta ela não era nem ainda a concessionária ela estava só no que eles chamam lá de apoio assistido ali alguma uma operação assistida junto com a empresa estadual que ainda estava operando 50% Paulo de cara sobe a tarifa 50% ela assume em julho de 2022 aumenta mais mais 13% a tarifa um ano depois mais 7% a tarifa e teve um lucro muito grande dezenas quase centenas de milhões de reais e distribui esse lucro na forma de dividendos para os seus acionistas e ela está dizendo muito claramente que ela vai fazer a mesma coisa com a Sabesp vai aumentar o endividamento muito possivelmente vai aumentar a tarifa mas só depois que a gente já nem lembrar do que a gente está falando aqui que a população tende a esquecer rapidamente até 2029 pode ficar tranquilo quem tiver na tarifa social vai ter 10% de desconto quem tiver na tarifa normal vai ter 1% de desconto tudo pago com o nosso dinheiro porque o Tarcísio como a gente já falou aqui vai pegar o dinheiro da privatização e vai criar um fundo para abater o valor da tarifa em outras palavras a empresa pagou pela ação da Sabesp vai ter esse dinheiro retornado na forma de um subsídio para a tarifa ela ganha duas vezes ela tem praticamente uma parte do seu dinheiro retornado para ela que é o seu dinheiro e acima de tudo tem um vício aqui nesse processo que depende de uma pessoa chamada Carla Bertoco essa aí é figurinha batida no setor todo mundo conhece e ela era ela se tornou a presidente da Sabesp enquanto ela ainda participava do conselho de administração da Equatorial ela ganhava 1 milhão de reais por ano lá Roberto na Equatorial ela sai da Equatorial para ganhar algo em torno de 160 mil reais na Sabesp te parece Paulo uma boa jogada de carreira deixar de ganhar 1 milhão para ganhar 160 mil e o governo Tarcísio não está só mexendo na Sabesp no controle dela ele está mexendo também nas agências reguladoras a Artesp e a Arcesp e ao fazer isso ele está aparelhando essas agências que é a última proteção que você eu temos que a nossa água vai ser bem gerida que o saneamento vai chegar a todo mundo o resultado a gente vai ser a gente vai ver até 2029 quando o Tarcísio pretende já ser presidente da república porque é isso que está se desenhando o problema vai aparecer a Sabesp vai começar a pedir reequilíbrio econômico financeiro que é outro nome para fazer elevação de tarifa e o resultado vai ser qual o controle sobre a qualidade do serviço que a gente que é prestado para a gente se a agência reguladora que deveria verificar isso vai estar aparelhada pela mesma lógica do lucro que está motivando a privatização da Sabesp só para corrigir Paulo eu falei BTG BTG é o banco da sacanagem da Sabesp o BTP é o terminal que vai que está querendo Brasil Terminais Portuais que quer parar a entrada da cidade de Santos para montar o hub de containers do lado do centro histórico o Opinião volta depois do intervalo bem rapidinho voltando com a opinião litoral agora é o último bloco desta sexta-feira com o Roberto Mohamed e o André Roncalha eu acho que a gente tem que manter a questão dessa questão das privatizações porque é intrigante como um governo que só tem um plano de governo é o governo do estado de São Paulo se a gente lembrar que há um ano atrás nem um ano não dá um ano ainda ele queria entregar para a iniciativa privada a rodovia que liga o litoral sul que para nós que moramos na Baixada Santista não é uma rodovia é uma avenida porque as pessoas moram em Peruíbe Itanhaém Mongaguá e trabalham na Praia Grande o cara mora na Praia Grande trabalha em Itanhaém é uma avenida você não pode botar pedágio em avenida você chama de rodovia mas na verdade é uma avenida e o cara não vai fazer obra nenhuma porque não tem o que fazer nela porque senão o Ministério Público barra a ampliação da pista ela já é duplicada sabe o que vai acontecer? só vão aumentar na área que eles vão colocar a praça de pedágio e vão ficar dando risada do otário que tem que passar lá todo dia porque a Kennedy só vai ter Mongaguá dali pra frente não existe outra forma de acesso você vai matar as cidades do litoral sul aí o governador viu que tinha feito bobagem aí ele voltou atrás é inacreditável como se existisse uma conversa pro governador privatização agora entrou um projeto porque primeiro foram as escolas cívico-militares pra sustentar PM aposentado aí o segundo projeto grande projeto dele OS nas escolas barateia saúde em que? fica vendendo a ideia de que é menos corrupção e mais eficiência sabe o que toda OS de hospital faz? assina contrato que tem que ter seis médicos de plantão por turno coloca um médico e cinco residentes quando não coloca um médico dois residentes e três estagiários tá abaixo do residente é aquele que não ganha quase nada a lavanderia é a mais cara do universo a sacanagem de internação pra justificar custo é uma coisa absurda ou seja a corrupção é maior na mão da OS do que na mão do Estado que tem tribunal de contas que tem auditoria que tem a imprensa fiscalizando porque a iniciativa privada não tá nem aí pra imprensa o maior cliente do GAECO são as OS tudo isso que aparece de operação aqui é tudo OS né aquelas que pegam abrigo de aposentado e fazem empréstimo consignado no nome do aposentado né né Cubatão é isso aí então é esse tipo de empresa é esse tipo de negócio que é feito e o governador agora quer OS na educação e o discurso dos bolsonaristas que me incomoda quando começa com aquele discurso eu sei que a corrupção é de esquerda e de direita não precisa ficar me falando ah porque o governo do Lula é ladrão ah porque o governo tá ladrão é tudo ladrão é tudo ladrão porque é muito dinheiro é muita tentação é muito esquema agora eu não posso basear um governo um governo que só tem uma meta entregar o estado pra iniciativa privada qual vai ser o passo daqui a um ano privatizar a polícia é por isso que não investe na polícia civil vamos privatizar a investigação vai ser tudo detetive particular não vai ter mais investigador e polícia e não vai ter mais delegado investigador particular privatizo o IML tudo vai pagar por laudo vai pagar por investigação é isso que eu tô vendo Roncália porque eu não vi até agora um projeto de saúde de educação mexer no currículo fazer alguma coisa do jeito não vi nada nesse governo quer dizer o caso da Sabesp como você falou é uma bomba relógio mas o pior é que é uma bomba relógio que vai estourar lá na frente como aconteceu com a Enel que foi o Alckmin que fez e hoje ele é vice-presidente da república ninguém cobra porque já esqueceram ninguém cobra ele pelo que aconteceu na Enel na Piratininga na Eletro é por quê? porque a memória é curta e é onde eles apostam porque só vai dar titica daqui a 5, 6 anos 7 anos já acabou o governo já foi eleito é candidato a presidente ninguém lembra que foi ele que fez e tem um aspecto muito importante nessa história toda que é essa fé de que se você privatizar o resultado vai necessariamente ser bom e a gente se pergunta há pouco sobre qual é a consequência se ele não for bom porque eu não estou tirando a possibilidade de ele ser bom pode ser que seja só que a gente veria algo positivo se o desenho do contrato se o desenho do leilão tivesse sido razoável mas não foi então um processo com tantos vícios precisa de um silêncio que avaliza algo assim e mostra o seu viés ideológico e aí a pergunta que fica é se der errado pra onde a gente corre pra onde a gente vai correr pra tratamento de esgoto pra onde a gente vai correr pra abastecimento de água não existe alternativa porque ela é uma monopolista e isso eu acho que joga a nossa discussão pra toda essa febre do libertarianismo mundo afora que tá vendendo isso Paulo no momento em que a experiência dos anos 80 e 90 em vários países da Europa já deu errado e já estão voltando atrás então vamos usar o caso do saneamento mais de 300 cidades na Europa já estão voltando a estatização do serviço a Alemanha assim que ela privatizou as tarifas começaram a subir a qualidade do atendimento caiu voltou atrás setor de energia elétrica a França acabou de reestatizar a sua empresa de energia elétrica exatamente porque sem o controle do Estado no sentido de garantir a transição ecológica pra combater os efeitos das mudanças climáticas a gente não consegue fazer esse caminho e aí eu quero então deixar um desafio pro governador Tarcísio já que você é um bom gestor já que você tem todas essas qualidades que você gosta de vender mundo afora já que você bate o martelo como ninguém usa toda essa força pra melhorar a qualidade da gestão pública porque transferir isso pro setor privado e depois ficar assistindo quando a coisa toda desmorona é muito fácil eu quero ver você melhorar a gestão pública dentro dos marcos legais que a gente tem e não simplesmente entregar isso pra um saco de 30 moedas pro setor privado e deixar a população amíngua quando esse serviço der errado é porque é aquela história bom gestor é o que administra não o que só vende mas tem uma coisa que eu acho engraçado porque vamos olhar pro resto do mundo vocês dois concordam que o Reino Unido ou Grã-Bretanha porque falar em Inglaterra é complicado porque ele é um dos países do Reino Unido é o capitalista não é? sim os conservadores e os trabalhistas são mais ou menos os democratas e os republicanos nos Estados Unidos o cara de esquerda lá na verdade é uma direita moderada no máximo é um centro aí você está elogiando sem direita é só que na Inglaterra é curioso sistema público de saúde não tem OS é administrado pelo Estado e outra ele é o nosso SUS porque o nosso SUS foi chupado dele só que lá não tem opção o primeiro ministro britânico Boris Johnson se tratou lá e ele era crítico do sistema e saiu elogiando durante a pandemia foi tratado por dois imigrantes exatamente um português inclusive então lá o político inglês usa o mesmo sistema que o operário porque o sistema é universal universal e público no Reino Unido Inglaterra Irlanda País de Gales Escócia a TV inglesa a TV britânica é estatal você tem lá seis sete canais abertos todos da BBC e ninguém fala que é comunista que tem controle estatal ninguém nunca chamou a BBC de Právida que era o órgão oficial de informação da União Soviética ou alguém alguma vez falou isso por que será que as pessoas são eu escolho o que eu uso de exemplo para não cair na armadilha de escolher um exemplo que vai se voltar contra mim é isso a Margaret Thatcher musa de pessoas como era Paulo Guedes Tarcísico fala o nome dela toda hora tudo que ela fez voltara atrás a musa do neoliberalismo que privatizou o tamanho de Estado enfrentou greves enfrentou tudo com a coragem a dama de ferro tudo que ela fez foi patitica o cara que acabou de assumir na Inglaterra como primeiro-ministro foi o cara que levou a Inglaterra ao maior desastre econômico dos últimos anos na Inglaterra sair do mercado comum europeu e criar uma situação que até agora eles não conseguiram resolver principalmente por causa da Irlanda a Irlanda que é independente não a Irlanda do Sul por quê? porque as duas Irlandas tem um acordo de livre comércio e aí como a independente ficou no mercado comum europeu as coisas continuam entrando sem imposto no Reino Unido olhem só o caos que ela criou fora a Escócia que já ameaçou sair do Reino Unido porque quer continuar no mercado comum europeu e continua articulando politicamente para que isso aconteça porque a Escócia tem um parlamento próprio Escócia é aquela parte de cima quem não assistiu qual era o nome daquele filme do Coração Valente Coração Valente vai entender vai entender o que aconteceu lá a história é mais ou menos aquela não existia ele mas é não foi daquela forma lá mas tem a ver foi mais ou menos assim por que que só usam exemplos de privatização que a gente não pode comparar que já passou que estão no passado vai doer e vai doer muito só se fala eu quero a resposta a isso gestor para mim é o cara que administra bem o que tem não o cara que vende tudo o que tem a Sabesp vai ser a Americanas daqui a 10 anos vai pagar dividendo que nem uma louca para todo mundo que comprou ações agora e daqui a 10 anos vai falar estou quebrado e ninguém vai lembrar que 10 anos antes era uma empresa que era a joia da coroa do estado de São Paulo pode acreditar nisso porque até hoje eu digo não havia motivo nenhum para privatizar a Eletropaulo né seu Geraldo Alckmin não havia motivo nenhum para privatizar a Eletropaulo a Eletropaulo dava lucro a Eletropaulo dava lucro e prestava serviço dando manutenção nos seus equipamentos hoje todas essas distribuidoras que a substituam substituíram terceirizam tudo o cara que você vê lá com o uniforme subindo no poste para arrumar o teu transformador quando o Kame te deixa sem luz o dia inteiro ele é terceirizado não adianta você xingar a mãe dele não porque a verdadeira mãe responsável é aquela que botou no mundo quem colocou esses caras para trabalhar terceirizado sem terem benefícios nenhum e que ficam ouvindo xingamento por causa de uma empresa que só tem um interesse dinheiro chegamos ao final da opinião desta sexta-feira agradecendo a participação do André Roncalha economista do Roberto Mohamed advogado o trabalho da equipe técnica e de jornalismo daqui do Sistema Costa Norte agradecendo a você que acompanha a gente mais essa edição até segunda-feira nesse mesmo horário e um ótimo final de semana para você que você merece e aí e aí Legenda Adriana Zanotto